Parece que você sabe quando te preciso E quando chega a noite vejo a luz no teu sorriso Pra iluminar E traz os olhos negros a malícia do olhar Querendo ter meu corpo você vem me procurar Pra amar O tapete da sala onde a gente faz amor O seu beijo me cala e eu me assento em seu calor Tá pegando fogo no meu coração Me queimando inteiro de tanta paixão E você querendo muito mais prazer Eu de novo me entrego pra você Tá pegando fogo no meu coração Me queimando inteiro de tanta paixão E você querendo muito mais prazer Eu de novo me entrego pra você Me traz os olhos negros a malícia do olhar Querendo ter meu corpo você vem me procurar Pra amar O tapete da sala onde a gente faz amor O seu beijo me cala e eu me assento em seu calor Tá pegando fogo no meu coração Me queimando inteiro de tanta paixão E você querendo muito mais prazer Eu de novo me entrego pra você Tá pegando fogo no meu coração Me queimando inteiro de tanta paixão E você querendo muito mais prazer Eu de novo me entrego pra você Tá pegando fogo no meu coração Me queimando inteiro de tanta paixão E você querendo muito mais prazer Eu de novo me entrego pra você Tá pegando fogo no meu coração Me queimando inteiro de tanta paixão E você querendo muito mais prazer Eu de novo me entrego pra você Tá pegando fogo no meu coração Me queimando inteiro de tanta paixão E você querendo muito mais prazer Eu de novo me entrego pra você